Ah, se a poesia se tornasse realidade, as palavras pregos de manutenção, os versos cordas de arremate para enlaçar e arrastar teu coração. O mundo poderia ser, então, como a bolha de sabão, colorida e flutuante, poética e radiante, feitas de mãos e amigos, de poesias e livros. Mundo Bolha, de Eva Potiguar, para meus queridos amigos, confrades e confreiras, poetas e poitiças. Água e de beijos e flores. Música 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 Música